Fala pessoas de Buenas, eu sou o Tato, eu sou o bartender e sejam muito bem-vindos ao canal Showtime mais uma vez Hoje a gente ensinando caipirinha de novo, mas dessa vez será diferente A gente vai te ensinar a fazê-la batida ao invés de fazê-la mexida Certo? O açúcar vai incorporar melhor na bebida, provavelmente vai ficar muito mais gostosa essa caipirinha Demorou? Então, roda a vinheta e já já é nóis! Então, vamos lá para a receita, é muito simples e de quebra ainda vou dar uma dica para vocês de como descascar a kiwi Vai fazer uma caipirinha de kiwi, você tem que saber descascá-lo bem Então, o que você vai precisar aqui? Você vai precisar de uma coqueteleira para você poder bater a sua caipirinha Já que ela é batida, você vai precisar de kiwi, já que ela é de kiwi Açúcar, gelo e a bebida de preferência Dessa vez a gente vai fazer, não vamos fazer de cachaça não, não vai ser uma caipirinha, vai ser uma caipirosca de kiwi Tá aí para você que não sabia porque as pessoas falam caipirosca, o correto é caipirosca, é caipirinha com vodka Certo? Caipirinha é a caipirinha com cachaça Eu entendi a referência Certo? Então, vamos lá Como é que a gente faz? A gente pega o kiwi, certo? A gente vai precisar de um único kiwi para essa receita Então, para cortar ele, é quase o mesmo esquema do limão Você vai cortar as duas pontas dele, certo? Pegou, cortou um lado, virou Cortou o outro lado e vai ficar dessa forma E aí você vem com a faca aqui, ó Você faz um corte na casca dele Ponta a ponta, certo? Uma ponta a outra Você já vem, você dá uma puxadinha na casca dele só para ela levantar Coloca na coqueteleira que você vai usar para bater a sua caipirinha Você começa a girar o kiwi A sua coqueteleira mesmo vai descascar o kiwi para você Vejam, vejam Foi Foi A casca sai inteira Quase sem desperdício Direto do lixo Agora a mãozinha Certo? E o kiwi está aqui Descascadinha Sem desperdício Então, kiwi lá dentro Como eu disse no outro vídeo O padrão para caipirinha são duas colheres de açúcar Duas BSP, colher de bar Então, vamos lá Uma E duas Está lá Para facilitar você para macerar isso daqui É legal você pegar uma faca E fazer alguns cortes Lá dentro, está vendo? Você corta o kiwi Faz dois cortes em lados diferentes E é isso daí Dá para ver? E aí É macerar Macerador Lembrando que a caipirinha de kiwi O ideal é você deixar ele virar um purê mesmo Você macerar ele bem Para não ficar pedaço na sua caipirinha Quanto menos pedaço Melhor Beleza? Está aqui Não sei se dá para ver Dá para ver? Para ver se eu derrubar Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Está ok Mais ou menos Está ótimo Mais ou menos É aceitável Então vamos lá Aqui já temos a mistura Do nosso açúcar Com a fruta O que falta agora É gelo E a bebida base Então a gente coloca gelo aqui Bastante gelo E a bebida a gente vai usar vodka Como eu falei Isso aqui vai ser uma caipirosca de kiwi E é o mesmo padrão A mesma coisa A gente vai colocar 60 ml de vodka 50 ml de vodka 50 ml de vodka Mais 10 ml de vodka Mais 10 ml de vodka Fechou Fechou a coqueteleira Fechou a coqueteleira Você vai bater ela E o açúcar vai dissolver Muito mais fácil E vai saborizar melhor as pepirinhas Morou? Então vamos lá Foi? Copo muddle Como eu já falei Se você não sabe Que é um copo muddle Você clica aqui E vai para o nosso vídeo Onde a gente ensina Os tipos de copos de bar Então vamos lá Terminou de bater É só servir Beleza? Sempre servindo com canudo e papel E está aí a caipirinha de kiwi Então dê uma olhada aí Então essa é a caipirosca de kiwi Certo? Vodka com kiwi Então espero que vocês tenham curtido Essa é mais uma forma de você fazer a caipirinha Se você tiver alguma sugestão Alguma coisa que você quer aprender Alguma coisa que você viu por aí Nas interwebs E você quer saber como é que isso faz Manda para a gente A gente ensina E você não vai morrer sem saber Demorou? Então é isso aí Valeu! Falou! Não se esqueçam de dar like Já ia esquecendo Isso é importante Deem like Deem favorito Compartilhe o vídeo aqui com os amigos E se inscreva no canal Beleza? Então valeu! Falou! E saúde! Aqui! Falou! Não me digas que não! Não me digas que não! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma